discutia sobre o papel dos influenciadores. A gente discutiu as tretas da Runes, a gente discutiu CTV, a gente discutiu a Pequete aqui, muito, né? O papel dos caras que estavam investindo em marketing pra tentar empurrar e mudar a opinião pública e fazer com que passasse o projeto. Então, assim, com certeza isso faz parte do consenso. E eles colocam isso no paper. Achei muito interessante isso ter entrado pro paper. Outro ponto que eu não considerava pessoalmente era o papel dos usuários desenvolvedores de aplicativos. Mas faz todo sentido colocar esses caras no meio, né? Os caras estão desenvolvendo apps e criando o ecossistema e aumentando o ecossistema do Bitcoin e permitindo o onboarding de mais pessoas no ecossistema do Bitcoin. Por exemplo, o Noster. Então, faz sentido oficialmente considerar esses caras como parte do consenso. Não somente os nossos e os mineradores, como é muito dito na rede. Ah, consenso do Bitcoin é apenas técnico, minerador e nó. Antes, até 2017, era só minerador. 2017, os nós através das WASFs, né? Dos User Activated Soft Forks. E aí, a gente vê um panorama onde cada vez mais se considera ser, por ser a maior rede, ter mais cautela nessas implementações. Então, o investidor tem um papel claro na influência em relação ao que se faz no Bitcoin, o que se põe de atualização no Bitcoin. Com o CTV e o Pequete, com o pessoal dos Ordinals, né? E os Runes lá fazendo os NFTs e falando que iam bombar a rede do Bitcoin e forçar o fork, não sei o quê. Pô, é óbvio que esses caras se influenciam no consenso. É óbvio, é óbvio. Os desenvolvedores do protocolo, a gente sempre falou aqui, né? A comunidade, a comunidade desenvolvedores, poxa, passa por muita discussão. Tanto é, TEP Rout entrou agora, mas tá sendo discutida desde 2013, né? Então, assim, pô, vamos combinar. Tem seu papel aí, os DEVs, que tem um poder de veto e tem um poder de decisão forte e influencial que acontece com o consenso. Então, no consenso do Bitcoin, oficialmente, de acordo com esse paper, coloca, então, seis stakeholders, tá? Seis stakeholders. Os nós, os investidores, os influenciadores de mídia, os influencers, os mineradores, os desenvolvedores e usuários e desenvolvedores de aplicativos. Mas, porém, contudo, todavia, os nós econômicos, que são os que validam transações e definem, né, qual fork que elas vão operar pra seu Bitcoin, aqui tem mais uma subdivisão que é o que separa os homens dos meninos. E, nesse momento, eu tenho que colocar o chapéu da humildade e me considerar um menino. Por quê? Esses nós econômicos, por exemplo, o nó que a Kraken roda, o nó que a Coinbase roda, com toda certeza, se a Coinbase falar, eu vou seguir tal fork, eu não vou atualizar, eu vou atualizar os meus nós do Bitcoin pra tal versão. Esses caras têm um poder de influência no consenso do Bitcoin muito maior do que nós, plebe. são nós econômicos. Então, nós que movimentam, tem um volume de transação tão grande, e movimentam tantos valores, e mantém tantos recursos em Bitcoin alocados, que, obviamente, se uma Coinbase, uma Kraken, uma grande exchange, decide por uma versão A, ou versão B, junto com os mineradores, elas acabam influenciando o consenso da rede inteira. Não é verdade? E isso faz com que os Node Runners sejam diferentes entre si. Triste verdade, né, Afonso Neto? Triste verdade, né, Dev Walker? E isso é considerado no paper. E eu achei maravilhoso isso, tá, compilado no paper. Porque é a verdade. É a verdade. Os nós não são iguais perante ao consenso do Bitcoin, que não é mais estritamente técnico. Como era antigamente, minerador, Node Runner, que acreditava-se que não tinha papel, e os devs do Bitcoin Core que decidiam que entravam. Que louco, né? Isso é muito louco. Então, para você poder fazer uma alteração no Bitcoin, você tem que fazer uma alteração que consiga agradar e ser do interesse de todo esse ecossistema. Você precisa fazer uma alteração que vai beneficiar os mineradores, que vai beneficiar a ter que atualizar, né, falar assim, puta, eu vou atualizar, eu vou seguir essa funcionalidade, ou não, as grandes exchanges, elas têm um poder, tem voz e o nó deles tem mais voz que a nossa voz. A gente pode ter um volume de vozes mais alto que esses caras, mas esses caras têm muita voz também, né? Os influenciadores têm a capacidade de abraçar e convencer mais pessoas porque eles vão levar as informações sobre o fork adiante, porque vamos combinar que galera técnica, técnica, não sabe falar com o público em geral e o público em geral às vezes precisa se movimentar também e falar, né? Os mineradores fazem seu papel escolhendo a rede que é mais lucrativa para eles. Os desenvolvedores do protocolo por interesse no desenvolvimento que eles estão lá não quer que quebre, quer que quebre, inclusive levando em consideração todos os outros interesses. E os usuários desenvolvedores de aplicativos que fazem parte do ecossistema, que fazem os apps baseados em uma ou outra rede que tem também que tem incentivo suficiente para atualizar seus aplicativos caso seja necessário para continuarem compatíveis com a rede. Então o que mantém o consenso do Bitcoin como no passado a gente falava é só minerador e nó. Eu sempre falei aqui pô, minerador, nós desenvolvedores que é uma comunidade gigante, né? E a gente sempre falava eu não falava nos investidores mas eu falava assim por ser a rede mais valiosa não se pode ter velocidade tem que ter muita cautela por isso que as atualizações do Bitcoin são tão lentas. Então embora eu não utilizasse o termo investidores considerava o valor da rede e isso é dado pelos investidores, né? Então beleza deixa eu legar o termo aqui. mas eu não considerava os influenciadores embora indiretamente a gente venha discutindo o papel dos influenciadores na opinião e a opinião ajuda a fazer o consenso a caminhar para um lado e para o outro e de fato os desenvolvedores de aplicativos são considerados também por causa da sua importância em manter compatíveis os seus apps com a rede e que tem que decidir por uma versão ou outra. Tá claro? Achei demais esse mapeamento aqui poder colocar tudo numa tela só e falar sobre ele para mim é muito legal, tá? Adorei Vamos adiante Vamos adiante No próximo Bom, coloquei aqui os nós econômicos justamente por conta dessa diferenciação então eu coloquei um slide só para falar do nó econômico o nó econômico como sendo os nós de exchange nós de instituições que tem a função de fazer transações significativas com o Bitcoin impôr um puta de um volume de transações como muito retém muito valor são as pontes para o sistema financeiro tradicional por exemplo para os ETFs então são nós muito importantes para a rede esses nós terão uma voz diferenciada do que eles chamam aqui de nós regulares no paper nós a plebe nós somos nós regulares a gente é um nó que está mantendo a estrutura descentralizada está ajudando a validar tá beleza mas a gente não gera tanta transação quanto uma Coinbase gera uma Binance gera uma Kraken gera né então são pô esses caras tem muita voz de fato então eles tem poder e influência e é proporcional ao volume de pagamentos de Bitcoin que os caras recebem cara influencia a decisão do consenso é óbvio é óbvio se junta aí Coinbase Kraken e Binance e fala assim pô velho isso aqui vai atrapalhar nossa vida cara não pô não é a hora não quero pô não pô lá é óbvio que vai influenciar o consenso do Bitcoin uma decisão desses caras né quais os incentivos pra eles pô se maximizar o volume de transação mantém a segurança tá em conformidade regulatória porque a gente tá falando de instituições e de repente diminui o custo pode ser um incentivo pros caras aderirem a uma nova uma nova atualização tá então a importância do nó econômico diferenciando ele dos nós regulares e mostrando que esses caras tem uma voz muito mais forte no ambiente de consenso do Bitcoin e aí tem os estados de espírito né estados de espírito aqui eles colocam como state of mind no paper e eles consideram aqui seis estados de espírito e a pessoa tem três seis states of mind ou mindsets ou sei lá como você vai chamar a tradução pra estados de espírito fez mais sentido tá que é como é o engajamento das partes interessadas então a gente já decidiu já definiu quem são as partes interessadas inclusive entre os node runner são dois tá mas continua sendo nó mas são dois com uma subdivisão e aí a gente tem esses caras agora com as personas muito bem identificadas e o paper faz esse trabalho de identificar quem são esses caras dentro do ecossistema então a gente tem que nomear esses caras o defensor apaixonado que defende ativamente a mudança defende a implementação quer que aconteça tem certeza que aquilo é o melhor e cara e vai pra treta e vai brigar e um apoiador fala assim pô eu concordo com essa mudança embora eu não participe do processo né não é o desenvolvimento o cara de repente não tá desenvolvendo o processo ele apoia concordo acho isso aqui legal acho um bom caminho ele tem uma voz como usuário tá o cara é apático ou indeciso ele tá nem aí velho não tem não tem opinião não tem conhecimento suficiente pra formar uma opinião ele sabe que vai acontecer mas ele não consegue decidir se é bom ou ruim por falta de informação suficiente né normalmente são as pessoas que não assistem o Morning Crypto sinta informar quem assiste o Morning Crypto normalmente recebe informação suficiente pra formar uma opinião pra um lado ou pro outro e tanto faz né quem não assiste é uma pena quem não acompanha o Morning Crypto aí me desculpa me desculpa jogar essa verdade na cara de vocês esfregar essa verdade na cara não de um de vocês quem tá aqui quem tá aqui tá formando opinião quem não tá azar deles né deles azar deles então os caras cara ele fala puta pra mim eu não sei velho não faz diferença faz ou não faz né o desconhecido putz mano o cara nem sabe que vai ter uma uma mudança ele nem sabe ele não sabe se vai ter mudança ele não sabe se tem proposta ele não sabe se tem impacto ele não sabe não sabe um sabe o apático ele sabe que vai ter mas não sabe como o que muda o outro não sabe ele não sabe tem o não apoiador que ele se opõe a mudança né ele equivale ao apoiador mas ele não participa ativamente do processo óbvio você tem quem apoia e não participa e você tem o não apoiador que é o oposto dele ele tem informação suficiente não concorda com a mudança mas não é um cara que vai desenvolver que vai fazer uma coisa uma contraprova vai fazer um teste não vai fazer só fala não apoio e tem o contra apaixonado que é o oposto do defensor apaixonado o defensor apaixonado meu amigo ah meu amigo o defensor apaixonado ele vai pras cabeças e o contra apaixonado também e quando esses dois se encontram é treta na certa obrigado pelo like aí André Serra obrigado pelo like tamo junto então o contra apaixonado meu amigo quando o apoiador e o não apoiador se encontram as discussões ainda normalmente tá um nível de debate a galera não cara eu concordo eu concordo por causa disso não concordo por causa daquilo acho legal não acho legal beleza então quando tá ainda na linha dos apoiadores ainda beleza agora quando os contra apaixonados se encontra com o defensor apaixonado nas redes sociais aí é quebra pau na certa porque assim como um defende o outro se opõe totalmente e aí eles não medem a voz né e ele vai gastar recurso para impedir a implementação ele vai pôr recurso para atrapalhar é o Roger Ver com o Jihan Wu fludando spamando a rede do Bitcoin para fazer a galera mudar para o Bitcoin Cash é os caras dos Wizards criando o NFT recebendo investimento para criar NFT com o Ordinals loucamente para lotar o bloco com um monte de tranqueira para forçar a galera a mudar o consenso o cara vai pôr recurso o cara vai fazer o cara nem que quebre ele não está preocupado se vai quebrar ele está preocupado se vai atrapalhar os outros ele não está preocupado com isso ele está pouco se lixando ele é tão apaixonado que ele vai fazer o que for necessário nem que seja nem que tenha que derrubar a rede para provar o ponto dele né é o torcedor do Palmeiras versus o torcedor do Corinthians é o Lula versus Bolsonaro é a direita radical versus a esquerda radical no Brasil é é isso velho é isso tá é isso contra apaixonado versus o defensor apaixonado esses caras esses caras muitas vezes são um problema muitas vezes são um problema a gente só assiste né mas é legal o relatório o paper trazer esses state of mind esses estados de espírito sobre o engajamento das partes interessadas normalmente são essas seis personas que a gente encontra nas redes tá é muita emoção e pouca razão pois é pois é muita emoção né e aí tem teoria dos jogos quando a gente fala em consenso né tem teoria dos jogos do consenso como que ela funciona pô é um projeto é um processo iterativo então ele é alcançado através de ações e reações das partes interessadas né não depende só de um não depende só de outro você precisa causar reações em todo mundo todo mundo você precisa que as exchanges se mobilizem quem roda nó regular se mobilize os mineradores se mobilizem os influencers se mobilizem né e todos com seus interesses precisam expô-los e debater até atingir consenso os poderes de cada um e a capacidade de influência de cada um inclusive varia em diferentes estágios do consenso eu posso de repente ser um apoiador que a depender dos meus interesses passo a ser um defensor apaixonado ou eu que era um apático ou indeciso sabia que o negócio ia acontecer adquiri conhecimento e parei de apoiar então o que eu escrevo as pessoas que eu influencio a forma como eu me posiciono influencia a tomada de decisão de repente eu sou um não apoiador sou um não apoiador mas sou amigo do Sizi e aí aí eu vou lá e convenço o Sizi aí o Sizi entra na minha saca? pô e aí como que fica se uma Binance chega e se e fala não não vou fazer de repente ia fazer eu não sabia nada pra ser estudar viria um não apoiador de não apoiador eu falei puta eu tenho contato com o Sizi deixa eu lá falar com o cara aí eu vou lá falar com o Sizi convenço o Sizi aí o Sizi fala é que o Sizi não pode mais falar pela Binance né porque senão ele vai preso de novo mas vamos considerar a Binance o atual eu não lembro quem que é o atual CEO da Binance lá o cara esqueci o nome dele é esse cara aí eu vou lá troca ideia com o Sizi mesmo porque o Sizi é amigo dele o Sizi é amigo dele o Sizi não pode estar à frente mas o Sizi pode trocar ideia com ele então continua amigo do Sizi vou lá troca uma ideia e fala porra Sizi vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim vai lá troca ideia acho que é Richard Richard Tang não é chat confirma pra mim acho que é Richard Tang e aí ele vai lá e troca uma ideia com o Richard Tang manda uma mensagem no Signal pra ele ninguém ficar sabendo o que o Sizi falou com ele e falou mano pode dar ruim fiquei sabendo umas paradas aqui o negócio vai dar ruim e aí a Binance fica contra então assim a história do consenso ela não é uma coisa que anda ela caminha de maneira linear ela pode ter altos e baixos e ela pode ter mudanças no meio do caminho então os poderes são variáveis a influência das partes varia por exemplo influencers eles tendem a ter mais voz no início do processo não no final do processo porque o influencer é aquele que dá a faísca inicial é a que forma a opinião das pessoas depois que o influencer formou a opinião das pessoas essas pessoas passam a tomar lado cada uma pra um lado ou todas pro mesmo lado né então o poder de influência por exemplo dos influenciadores tende a perder força conforme as discussões vão ficando mais avançadas e aí medir o consenso aí medir o consenso envolve a análise de vários sinais diferentes de vários grupos diferentes durante todo o processo né percebe que muda então são sinais diferentes que mudam porque acontece de maneira orgânica conforme os caras vão ou adquirindo informação ou vai avançando o interesse então esse poder muda e aí você vai medindo analisando sinais diferentes de grupos diferentes de cada parte interessada às vezes o interesse do minerador é um o interesse da exchange é outro o interesse de quem investe no bitcoin é outro os ETFs vão ter muita força em relação a isso a partir daqui pra frente né vão ter muito poder o poder econômico deles que movimenta o bitcoin vai contar vai contar mas eles não podem muitas vezes explicitar diretamente vai ser uma coisa coligada com os nós da coinbase que tem muito poder então a decisão de um ETF o interesse de um ETF coligado ao interesse de uma coinbase porque a maior parte dos ETFs estão lá vão ter uma voz muito forte no ecossistema daqui pra frente então você tem que medir o interesse dos caras que estão desenvolvendo o app o cara que está chegando agora o cara que já está há mais tempo dos desenvolvedores dos node runners nós pleb e os nós econômicos né os influencers tal e isso aí vai tudo mudando conforme passa o tempo então medir o consenso é uma tarefa árdua hoje em dia antigamente acreditava-se como eu disse no início que era só minerador ah minerador aderiu a flag minerador atualizou a versão então já está feito o consenso não é mais assim não é mais assim só isso aliás né não é mais só isso aí depois acreditava-se que era quem roda nó e todo mundo que roda nó tem voz igual e agora com o passar do tempo a gente vem percebendo e dando nome a cada a cada grupo dando nome e identificando cada persona participante e os seus interesses em relação ao consenso e seus poderes em relação ao consenso então agentes e personagens diferentes com poderes diferentes e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL